População mostra a situação da rua alagada no bairro Três Barras, aqui em Cuiabá. Vamos lá. Boa tarde. Estou aqui no bairro Três Barras com meu amigo Osvaldo. Osvaldo, não Osvaldo. Essa aqui é uma rua. Que nome é essa rua aqui, senhor Osvaldo? É a Rua 7. A Rua 7, aqui no bairro Três Barras. É aqui, gente. Fizeram asfalto aqui, não fizeram nenhuma via de esgotamento. Qualquer chuvinha que dá, fica desse jeito. Não tem condições de passar carro, não passar moto, nada. Então, Edilson Ribeiro, nós estamos aqui na bronca. Na bronca aqui no bairro Três Barras, na Rua 7, aqui.